E as temperaturas mais baixas devem ser regra na região não só amanhã, como também nos próximos dias, como mostra o Rubens Nakato. Para quem gosta do frio, o feriado da Páscoa deve dar um gostinho de baixas temperaturas, segundo institutos de pesquisas climáticas. Uma massa de ar frio que estacionou pela região foi responsável por reduzir os indicadores e a previsão é de mais um pouquinho de frio. O outono é assim, as frentes frias passam, deixam o ar um pouco mais frio, como os dias estão mais curtos, as noites ficando cada vez mais longas, estamos nos aproximando do inverno, isso aí então vai sendo cada vez mais intensa. Até o domingão da Páscoa, portanto, as mínimas na casa dos 15 graus vão exigir roupas mais pesadas. Hora de tirar o agasalho do armário. Com certeza, tirar todas, né? Todas as blusas de frio do guarda-roupa. Mudança de clima significa expectativas para as lojas de roupas. As vitrines já estampam as peças da nova coleção. A Maria Nízia conta que a procura já aumentou. Desde quando comecei postada a frente fria, né? Ficou pela aí que a frente fria está chegando, o pessoal já está, essa semana já veio atrás de roupa de frio. Na loja dela, o que não falta é a opção para montar o figurino. A própria empresária mostra as peças que já estão disponíveis para a nova estação. A gente já colocou o estoque de inverno para frente, já recebendo mercadoria, já estou com a coleção nova e é isso, agora as vendas aquecem, né? Prato cheio para quem curte o frio, mas tendência dessa época do ano, as temperaturas devem variar bastante até a chegada do inverno. Quem está de despedida mesmo é a chuva. As mais intensas dos últimos dias foram as últimas antes da mudança de estação. E aí Tocha